Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que não me conhece, eu me chamo Gil. Te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu estarei postando. Gente, chegamos aos 100 inscritos. Muito obrigada a todos que se inscreveram, compartilharam. E vamos rumo aos 200 inscritos. Gente, deixe no comentário, coração, o que vocês quiserem comentar já ajuda pra que o YouTube repasse os meus vídeos para mais pessoas. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como que faz uma compra neste aplicativo aqui, no Shopping. Gente, esse aplicativo é muito maravilhoso, por isso fica até o final pra você ver como é fácil você comprar através deste aplicativo. Vamos lá para o vídeo, roda a vinheta! Você baixa o aplicativo aqui na Play Store, Shopping. Eu já tenho aqui no meu celular. Eu vou abrir. Pelo aplicativo, você consegue fazer tudo. E é ótimo pra você comprar e acompanhar as suas compras. Essa daqui é a página inicial. Aqui você vê vendedores locais e vendedores internacionais. A vantagem de vendedores locais é que chega mais rápido. Vamos clicar aqui em vendedores locais. Quando você clica, você vê ofertas da semana, você vê várias categorias, moda, lá, decoração, tudo bem organizadinho pra você procurar os seus produtos. Voltando aqui, você encontra também os vendedores internacionais, que é, no caso, a China, né? Aí tem tudo também. Papelaria, eletrônica, tudo divididozinho por categoria. Papelaria, muito legal. Essa página, ela é muito expansiva. Essa página, ela tem tudo, né? A página inicial. Aí tem os destaques pra você, buscas populares, descobertas do dia. Tem várias coisas. Você vem no cantinho da tela em eu. E aqui você vai ver todo o histórico de compras, favoritos, visto recentemente, minhas moedas, porque o Shopping, ele disponibiliza moedas que você pode trocar, que são centavos, né? São dinheirinhos que você pode utilizar na sua próxima compra. Minha avaliação, meus cupons, configuração da conta. Você também pode vender no Shopping. É só você clicar aqui, começar a vender. Eu já fiz até o meu cadastro daqui, ó. High Expiração Pet. E eu posso estar adicionando produtos. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz pra comprar. Como é simples. Aí eu vou mostrar aqui. A pagar. São coisas, né, que eu comprei e ainda não paguei. A enviar. Que está esperando o vendedor enviar. A receber. É que eu já paguei, já tá tudo ok com o vendedor. E falta só eu receber. Finalizado. Já tá aqui os meus dois finalizados, ó. Até avaliados também. Foram duas compras que eu fiz, que eu já concluí, né? Já foi finalizado, tudo ok. Cancelado. Os que foram cancelados, reembolso, reembolso. Voltando aqui. Meus favoritos. Tem muita coisa aqui, gente. Que eu já coloquei como favoritos. Pincéis, esponjas. A maioria vendedores locais. Aí tem aqui. Frete grátis acima de 20 reais. É muito legal, gente. Esse site, ele dá muito essa opção de frete grátis. De descontos. É muito bom mesmo. Essa coisa aqui, que eu coloquei como meus favoritos. São coisas que eu gosto. Que eu vou vendo. Ah, eu vou comprar isso. Aí eu já deixo aqui nos meus favoritos. Isso é bem legal também. Que você não perde, né? O produto, aquele produto que você quer comprar depois. Agora a gente vai voltar pro início. E eu vou fazer uma compra. Aqui em cima na luneta. Eu quero pincel sereia. Já tá até aqui, porque eu já tinha clicado. Eu coloquei pincel sereia. Apareceu várias opções. Aqui tá me dando vendedores nacionais, né? Vários, ó. Várias opções. Vários preços. Eu vou pegar um aqui. Pra fazer um exemplo de uma compra. Pra vocês verem. Esse aqui. Kit de pincéis. Com quatro unidades. Se eu clicar no coração. Já vai direto pros meus favoritos. Aí aqui eu vejo. Frete grátis. Cupom acima de vinte reais. A forma de parcelamento. Seis vezes sem juros. O custo do envio. Quatorze reais. Aí aqui eu vejo as opções de cores, né? Vejo também a loja. Se eu quiser seguir. Eu vou seguir aqui, ó. A loja. Vejo todos os produtos da loja. Aí os produtos são similares, né? Com os que eu procuro. Relacionado a pincéis, maquiagens. Enfim. Aí você volta aqui. Você vê todos os detalhes do produto. Tudo pra você não... Pra não ter erro. Tem a pronta entrega também. Legal. Aí aqui você vê também... A classificação do produto. Que é a classificação do produto? Que as opiniões dos compradores. Ó, vou colocar aqui. Ver tudo. Aí, gente. Tem vídeos. Ó. A pessoa manda vídeo do produto. Manda foto. Avalia. Aqui tem... A maioria é cinco estrelas. Tem 166 estrelinhas. Muito legal, ó. Produto de ótima qualidade. Super indico. Isso... Isso é bem legal. De você ver as avaliações. Porque você já sabe como é aquele vendedor. Você já sabe como é o produto. Super legal essa parte de avaliação. Aí, eu quero comprar esse pincel aqui. Eu clico em... Compre agora. Vou escolher a cor. Colorido. Comprei. Quando chegar aqui, eu vou ver. Opções do correio. R$42,00 o frete. Total dá R$50,00. Eu posso inserir o código. O cupom de desconto. Aqui eu não tenho o cupom de desconto. Mas eles sempre estão disponibilizando. Se tiver cupom de desconto, clica aqui. Opções de pagamento. Aqui no meu tá boleto bancário. Mas se eu quiser pagar no cartão de crédito. Eu clico em cartão de crédito. Aí já vai pra página. Eu cadastro o cartão de crédito e envio. Aí aqui no caso. Eu vou comprar no boleto. É só fazer o pedido. Se for mais de uma compra. Vou clicar aqui em cola de cílios. Por exemplo. Vou adicionar aqui no carrinho. Quero preto. Adicionar no carrinho. Você já vai ver lá no carrinho lá em cima. Outra coisa que eu quero. Painel aqui de fotos. Vou também colocar no carrinho cor branca. Adicionei ao carrinho. Aí aqui. Tô voltando. Vou aqui no carrinho aqui em cima. Já vai tá aqui as duas compras. Se eu quiser pagar só um. Eu clico só aqui em cima. E continuo. Se eu quiser pagar tudo. Vai me dar aqui o valor das duas compras. Continuo. Continuo. Aí vai aparecer a mesma tela. O valor dos dois fretes. Aí aqui. Se eu quiser selecionar o cupom. Se eu tiver né. Ok. Se eu quiser resgatar as moedinhas. Já vai abatendo um valor. 35 centavos. Aqui já me dá o valor total. 67 e 1 centavos. E aqui diz. Quantas moedinhas eu vou receber. Se eu fizer essa compra. Opção de pagamento. Boleto pancário. Se quiser boleto ou cartão. Você faz o pedido. Pronto. Eu fiz a compra né. Eu venho aqui em notificações. Notificação vai me dizer tudo. Tudo o que eu preciso saber. Todas as atividades. Quem começou a me seguir. As promoções. As atualizações. Eu fiz essas duas compras. Eu vou aqui. Clico nessa compra. Aí vai me dizer. Quando foi enviado. Se o pagamento foi confirmado. Vai me dizer. O código de rastreamento. Eu posso até clicar aqui. No pedido. E ver isso tudo. Bem direitinho. Os detalhes do pedido. Tem tudo ó. Confirmação. O valor. Eu paguei até 8 reais. Por esses pincéis. Eu fui em uma loja aqui em Fortaleza. Só um pincel. Era 8 reais. Mas eu consegui comprar os 4. Por 8 reais. E ainda o frete foi grátis. Aí tem tudo gente. Como foi que eu paguei. Boleto bancário. O meu endereço de entrega. Veio aqui o envio. Eu comprei no dia 11. Recebi no dia 23. Tem o código de rastreio. Que eu posso ver também. Pelos correios. Gente. É muito bom esse site. Sinceramente. Eu recomendo bastante. Tem tudo que você imaginar no mundo. Nesse site tem. Por isso. Não se preocupe. A compra é segura. Vale muito a pena. Eu super recomendo. Eu sempre estou comprando. Eu considero a entrega super rápida. Vocês viram aí. Que eu fiz aquela compra. Né. E eu recebi. Em 10 dias. Eu achei que foi um prazo bom. Né. Porque também. Tem o final de semana. Né. Não conta. E assim. Eu sempre estou aproveitando aqui. Os cupons. Aquele espelhinho. De gatinho. Aqui em Fortaleza. Estava 30 reais. Eu consegui comprar aqui. Por 18. Já é uma economia. Assim. Digamos. Boa. Né. E. Chegou em perfeito estado. Depois. Vou até mostrar para vocês. Essas duas comprinhas. Que eu fiz aqui no Shopping. E. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Não se esqueça. De se inscrever no canal. Deixar o seu like. Ativar o sininho. Para você não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. E boas compras. Tchau.